Quando algo se destaca dos seus pares, damos-lhe um nome. Enaltecemos a diferença com o gosto de quem aprecia a máquina. Esta moto que vos apresentamos hoje começou a sua história nos anos 70 e atualmente faz parte da família mais vendida da marca. A Moto Guzzi V7 merece ter special na sua definição, porque toda ela assume um compromisso com a sua ligação ao passado. Esteticamente, tem uma presença tão característica e única que ficamos na dúvida se a sua condução também pertence a outros tempos. Vamos testá-la. Olá, bem-vindos ao NardoMoto, eu sou o Pedro Alpiarsa e hoje vamos testar a Moto Guzzi V7 Special. Está um dia frio de inverno e a floresta não deixa o sol tocar no chão. A umidade e o vento irriquieto trazem-nos o desconforto típico desta altura do ano e andar de moto torna-se numa missão. No meio deste cenário místico, está uma máquina que se mistura com o ambiente que a rodeia. Esta V7 Special tem uma intemporalidade orgulhosa, conhece o seu legado e honra-o nas suas formas. Das perturbarantes cabeças de cilindro, saem os coletores de escape cromados que imitam as linhas brancas pintadas no bonito depósito azul. A esta fluidez clássica juntam-se as jantes raiadas, o acento em pele e os redondos manómetros analógicos numa sintonia contextual com a época que representa. A escolha do farol dianteiro em halogénio mantém esta pureza de conceito e apenas o farolinho transeiro mostra uma traição no espírito, apresentando tecnologia LED. Esta versão Special não faz questão de enganar ninguém. O legado da sua história é mais importante do que qualquer tentativa de juvialidade em berbe. Torna-se difícil não dedicar tempo a admirar-lhe os pormenores e ganha-se respeito pela sua presença. Rodando a chave, vemos a dança ritual dos ponteiros. E quando o motor ganha vida, toda a floresta acorda. Nos primeiros metros, percebemos que estamos perante uma moto que não tem filtros, argumenta com a atitude típica de quem tem muito passado em cada elemento mecânico. A baixas velocidades sentimos a manobrabilidade facilitada pela simpática ergonomia, pelo bom acesso ao solo e uma embreagem dócil e com bom tato. Nestas condições de piso úmido agradecemos o bom feeling dos pneus e os dois níveis de controle de tração, dão-nos a garantia de que a brusquidão do bicilíndrico está acautulada por uma moderna almofada de segurança. A transmissão por veio e a caixa de velocidades bem precisa trabalham em uníssemo com um acelerador direto e intuitivo. A V7 Special avança determinada sempre que se alimenta de combustível. Ela prefere um pneu direito com carga e é assim que gosta de ser conduzida. Definitivamente, não há lugar para rodeios nem hesitações. A sua condução é viril e requer compromisso e empenho, sendo mais um traço de personalidade do que propriamente um defeito. O Iconic bicilíndrico em V está mais adulto. O Euro 5 aumentou-lhe a cilindrada e deu-lhe o mau humor típico de quem a corda vira a duas vezes. A frio, quando a ligamos, se falasse brindávamos com um churrilho de palavrões, mas rapidamente lhe passa. Tem personalidade forte, sem dúvida. Em andamento, sente-se vibrante e cheio de vontade de ganhar momento, sobretudo entre as 3.000 e as 5.000 rotações. A partir de abro-pulmão até ao corte, pouco antes das 7.000. É um motor que exala caráter, contorce e embala-nos com a sua voz rouca. E os escapos mistral que esta unidade montam patrocina uma banda sonora absolutamente fabulosa. Eu estou viciado. O contexto onde esta máquina se sente mais feliz é sem dúvida a estrada aberta. Não que a cidade e as suas vicissitudes não lhe pintem a personagem, pelo contrário. A Moto Guzzi V7 Special ficará impecavelmente emaldorada numa esplanada mais concorrida. E o sucesso da sua imagem fará-se certamente virar cabeças. Mas a sua suspensão e quadro não vão amar as tampas de esgoto proeminentes e os buracos profundos. Rapidamente desistem de tentar ser politicamente corretas. O seu registro é de parcimónio nos movimentos. Uma certa frequência de utilização que amplifica as transferências de massa do conjunto. Ideal para uma condução fluida a roçar o desportivo. Com uma posição de condução ligeiramente dedicada a este enteiro, estamos em primeiro plano sobre a ação. E esta premissa faz com que tenhamos vontade de andar um pouco mais rápido. Aproveitando a desenvoltura do motor, ganhamos velocidade cavalgando o binário. Sempre disponível, sem necessidade de passagens de caixa frenéticas ou reduções bruscas. A travagem é potente e com uma mordida decidida. E a ausência de uma embreagem deslizante revela-nos uma latente susceptibilidade na hora das reduções. Favorecer o embalo, confiar no bom grip mecânico em ângulo e acertar no timing de saída com o punho cheio. É um modo desoperante e que se torna altamente gratificante. Sem exageros na postura e esbanjar estilo. Até porque com estes escapos ninguém vai ficar indiferente. Mas em qualquer altura, conseguimos rolar tranquilamente e deixar que as suaves vibrações do motor nos aconcheguem a alma. Que o movimento dos ponteiros nos recordem os tempos áureos dos motores a combustão. E que o conforto emocional de toda a experiência nos faça sorrir. Esta é uma moto com muito mais coração que razão. E não consegue, nem quer, disfarçá-lo. A Moto Guzzi V7 Special faz jus ao seu nome. As entes readas, a pintura clássica, os manómetros analógicos, até o farol dianteiro sem recorrer aos típicos LED, dão-lhe uma aura muito especial. O seu legado é inegável e está tão vincado na sua silhueta que quase a desculpávamos se não conseguisse performar. Mas tal não é o caso, esta V7 é um gozo de conduzir. Toda a ciclística está à altura da experiência sensorial que é fazer cantar este motor. Claro que os Mistral fazem uma descarada batota. Mas eu sou daqueles que acham que o som tem de fazer parte da equação. Viver o passado nesta gloriosa forma de estar na estrada é um verdadeiro privilégio. Reafirmo estrada. Aproveitar a sua condução tão genuína. Até porque a tentação de aparar à vista de todos é enorme. Chegamos ao fim de mais um teste de andar de moto. O seu Pedro Alpiarte, já sabem, todo o nosso conteúdo está no site, na Revista Digital e no canal do YouTube. Até à próxima.